Pode vir, alto da torre é uma só Torce da máfia vermelha, no cego não tem o dó Apresento pra vocês a única do bairro Somos do alto da torre, com a máfia nós tá fechado O bonde tá bolado, pilantra que não entra Porque da ponte pra cá, os caveira arrebenta Vou falar pra vocês, a torre tá pesadão Linha de frente formada pra quebrar os alemão É nóis, Jefinho, Smoldê, Smoguinho, Marguinho Márcio, Big Samuel, Magão, Playboy e Vandinho Tem o Samuel que diz, Netinho e o Fernando Nando, Felipe, F.S. e o Rafinha, Leandro O disco voador, quando o parceiro destrói Ninguém sabe, ninguém viu, a faixa de Niterói Só tem giz, só comédia, corre quando a chapa esquenta Lá do ar quebra, quebrou, olha o bonde problema Jardim do pânico é nóis, focinha e arredinha É a máfia fortemente, somos antilado, bicha Esse é o alto da torre, nós não tá de brincadeira Só na norte, perto, barra, torce da máfia vermelha Esse é o alto da torre, nós não tá de brincadeira Só na norte, perto, barra, torce da máfia vermelha Pode vir, alto da torre é uma só Torce da máfia vermelha, mocego não tem dó Pode vir, alto da torre é uma só Torce da máfia vermelha, mocego não tem dó Pode vir, alto da torre é uma só Apresento pra vocês, a única do bairro Somos do alto da torre, com a máfia nós tá fechado O bonde tá bolado, pilantra que não entra Porque da ponte pra cá, os caveira arrebenta Vou falar outra vez, a torre tá pesadão Vinha de frente formada pra quebrar os alemão É nóis, Jefinho, Smodê, Smoke e o Marquinho Márcio, Big Samuel, Magão, Playboy e Vandinho Tem o Samuel que diz, Netinho e o Fernando Nando, Felipe, FS, Igor, Rafinha, Leandro O disco voador, quando passa ele destrói Ninguém sabe, ninguém viu, a faixa de Niterói Só tem de só comédia, corre quando a chapa esquenta Lá do a quebra quebrou, olha o bom de problema Jardim do pânico é nóis, Rocinha e a Redinha É a máfia fortemente, somos antilado bicho Esse é o alto da torre, nós não tá de brincadeira Zona norte perturbada, torcida máfia vermelha Esse é o alto da torre, nós não tá de brincadeira Zona norte perturbada, torcida máfia vermelha Pode vir, alto da torre é uma só Tchau Tchau